Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz 3 mil dólares só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere primeiro o link na descrição. Se quiser explicar um pouco pra gente, pra galera, qual que é a sua especialidade hoje, você tem uma empresa também, né? Qual que é a sua linha de trabalho hoje? Então, minha formação é psicologia, sou psicólogo de formação e especialista em neuropsicologia. E dentro da neuropsicologia o que me trouxe assim e chamou mais atenção, que foi algo que eu gostei muito de explorar e já era algo que desde a faculdade assim era uma curiosidade, é estudos, os estudos da atividade elétrica cerebral. Nosso cérebro funciona com energia elétrica e através de códigos que estão relacionados a potências e frequências, acaba-se que ele cria um modus operandi, uma forma de funcionar. E isso é tão singular, tão singular e tão único, que cada cérebro funciona de um jeito tão diferente, que é mais específico, por exemplo, do que as nossas digitais. E eu sempre brinco assim, né? Se o cérebro fosse um equipamento, seria o mais caro da vitrine pra comprar. Tá, tá. E assim, muita coisa pra explorar ainda, né? Tanto da atividade elétrica, né? Você que é um especialista em entrevistar pessoas que se especializam em cérebro, tem muita coisa ainda pra buscar. Mas assim, em relação à atividade elétrica cerebral, eu, por exemplo, espero não morrer antes que essa atividade elétrica cerebral seja transformada em imagem e som. Então, porque é um processo em que a ciência, a neurociência, a tecnologia tá caminhando pra isso. Hoje, por exemplo, no nosso consultório, a gente já trabalha com uma técnica chamada neurofeedback. Como que chama lá? Neurolog Brasil, né? Nós somos uma startup em que a gente promove cooperação internacional desse tipo de conhecimento focado na exploração da atividade elétrica cerebral. Então, a gente já teve algumas cooperações internacionais que a gente traz o profissional pro Brasil, assim como, né, antes da pandemia, a gente sempre levando grupos e pessoas pra buscar esse conhecimento fora, onde tem grandes centros, assim, né? Na Europa, nos Estados Unidos e por aí vai. E quais os benefícios de poder ter imagem e som? Como você tava falando da atividade cerebral. Perfeito. Hoje em dia, eu faço uma comparação, assim, que eu acho muito bacana, que é lembrar da ultrassom, que é uma tecnologia da área médica, né, de imagem. A primeira tecnologia de exame de imagem foi a ultrassom. Era uma dimensão só, ou duas. Depois chegou a ultrassom 3D. E agora a gente tem a 4D. Que ainda não é perfeito. Você vê o rostinho do bebê ali, ainda... Não é que tem má formação no bebê. É que a imagem ainda não consegue pegar completamente ali as dimensões, mas já dá pra dar um indício, assim, pra pais ansiosos que tá ali por 7 meses. E aí já vê o narizinho e diz, ah, o nariz é o nariz do papai e tal. Então é bem legal fazer esse comparativo, que ainda nas 4 dimensões você ainda não tem uma coisa perfeita, mas a ciência vai chegar lá. E já é muito empolgante. Porque antes a gente partia do zero, ficava no escuro ali, não dava pra saber nenhum sexo. Teve momentos da nossa existência que a mãe passava a gestação inteira sem saber se ia ser menino ou menina. Verdade. Imagine você. Hoje a gente tem rituais, né? Tipo o chá revelação, que eu acho bem bacana esse novo movimento aí. E aí pensando na atividade elétrica cerebral, a gente consegue transformá-la em mapas cerebrais. Que são verdadeiros gráficos analíticos. E a partir desses gráficos a gente forma imagens do comportamento. E hoje essas imagens podem ser inclusive sobrepostas a templates, que são imagens pré-formatadas. Exatamente como se faz na ressonância magnética funcional. E lá o que a gente coloca? A gente coloca em vídeo, em movimento, o comportamento de uma determinada onda cerebral que nasce em um determinado lugar do cérebro. E isso determina muitas coisas. Por exemplo, o ritmo alfa, ele consegue nos dar a velocidade de como a gente processa a vida, como a gente capta a vida. Não só na escola, na faculdade, pensando em cognição. Porque o cérebro é um faminto pra aprender e explorar coisas novas e sentir isso a todo momento. Então o ritmo alfa, ele consegue dar essa velocidade de processamento. Ou seja, mostrar como a gente consegue captar as coisas que a vida está nos trazendo. Então o sujeito alfa lento é um sujeito que precisa mais de alguns milésimos de segundo ou um segundo mais pra poder processar uma piada e dar risada, por exemplo. O alfa rápido é aquele cara que já sabe o final da piada e ele já está rindo no meio.